Atlético de Madrid contrata Marco Verratti, mas o mundo da bola tá de olho mesmo, é no novo time do garoto que tá surgindo como o novo talento do futebol mundial. Eu tô falando dele, Pitbull. Vamos lá então, rapaziada, revelar que oferta é essa lista de transferências. É o time do Peixe, olha só o novo treinador deles ali, um contrato de 10 milhões e 900. A gente ganha 7 na proposta que o Botafogo tá nos fazendo e o contrato deles vai até 2024, o do Botafogo até 2025. Mas como tá aí no noticiário, o Santos quer comprar você e a oferta é boa. Eles estão um nível acima do seu time atual. Então, véi, vamos ver. É só tu pensar comigo, o Santos tá na pré-libertadores. Se a gente topar a oferta agora, ainda vamos pra pré-libertadores tentar a classificação pra fase de grupos diante do Deportivo Cali. Então já estamos aí, rapaziada. Pitbull chegando nas dependências do Peixe. A gente resolveu aceitar essa oferta justamente pelo que a gente já tinha dito no último episódio. É muito melhor jogar a Libertadores agora pelo patamar que o Pitbull já está. Não tinha muita lógica a gente jogar uma terceira temporada pelo Botafogo, lutando ainda por uma vaga de liberta. Tá aí então o nosso artilheiraço, artilheiro da Série B, Série A e Copa do Brasil no ano passado. Ele chega pra reforçar o time que sempre revela craques de bola. Antes da estreia na pré-libertadores, temos Copa do Brasil. Já chegamos utilizando a número 11, mas sei que vai dar polêmica, mas eu quero a 9 do Marcos Leonardo. Será que o Peixe vai nos dar ela? Pra ter uma ligada, ó, só uma ideia. A gente tem os dois jogos aí da primeira fase contra o Ceará da segunda, aliás, na Copa do Brasil. Janela vai fechar ali. Depois temos os dois jogos, então, da pré-libertadores, moleque. É vida ou morte pro Peixe. Pitbull tá de boa ali dando a declaração, a entrevista na chegada. Mas tá na hora da gente mudar o visual do artilheiro, já que é uma nova temporada e um novo time. Conheçam a nova versão de Pitbull, bigodinho de cafajeste. E ele só deixou loirado aí o cabelo, a barba, mano. E a sobrancelha tá na cor original dele, que é preta. Seguimos aí com o patrocínio da Puma, né? Ainda nem deu seis meses esse patrocínio. Estávamos com essa chuteira preta. E vamos trocar agora pra quem sabe... É, no Santos a preta pode até combinar. Mas eu vou querer uma diferente. Vou seguir com ela meio preta, mas aí o fundo, velho, ó. A sola vai ser vermelha e o logo da Puma ali na frente também vermelho. Chuteira linda. Esse aí é o time do Santos, olha. Temos o Soteudo na esquerda, temos o Speed Mendonça na direita. Acredito que a gente vai estar muito municiado aí com os atacantes, né? Dois caras ali de habilidade e velozes. Lucas Lima armando as jogadas, porém ele tá com o overall baixinho, porque ele já se aposentou e renasceu aqui no jogo com 16 anos. Vai subir muito rápido nessa temporada. Tem um bom jogador aí no volante também, que é o Dodi, 80. Os zagueiros, 80. O goleiro tá deixando a desejar, né? Vladimir. Mas o lado positivo, que no banco de reservas, temos o João Paulo, 80. Deve ser o titular nos próximos jogos. E ainda temos o Marcos Leonardo. Cara, aí vai dar B.O., hein? Marcos Leonardo disputando vaga com a gente. Ele tem mais overall que o Pitbull. 84 a 82. Se tá curtindo essa série do Paredão Artilheiro, o Pitbull, ele vai revelar o nome, vai ser nessa temporada. Então fique ligado que aqui é qualquer momento, cara. Eu nem vou avisar. A gente vai revelar o nome. Quem assistiu vai saber. Quem prestou atenção vai ficar ligado. Deixa o like aí, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3. Meus outros canais aí no YouTube. E, véi, vamos ver, né? É o início de uma trajetória. Se ele manter o foco, como jogou no Botafogo, daqui a pouco vai pintar a oferta europeia também pro Pitbull. Agora, tem que jogar muito. Marcos Leonardo mais overall. Se der ruim, a gente vai pro banco de reservas. Aí já tem o Peixe tentando uma saída de jogo aí com o Soteudo. O Pitbull faz a passagem em pé de essa. Os caras não tocam no início, né, mano? Início é difícil você ter moral aí com a galera. Preferiram o cruzamento, mas também foi uma jogada muito boa. Meteram a bola ali pro Speed Mendonça. E ele quase fez 1x0. Tem mais Peixe. Jogada ali de velocidade. O Pitbull tá na área. O maluco perdeu a posse de bola, mas de bobeira, véi. Nem tentou o cruzamento. Vamos mostrar serviço aqui tentando marcar. Vai pra lá e vem pra cá, Pitbull. Olha só a raça dele. Esse carrinho, moleque. Neutralizou o passe. Quase que a gente consegue embalar ali no contra-ataque. Speed Mendonça toca com o Pit. Adianta ela, vem de tabelinha. Meteu essa lá na beirada. Vai que é nossa, é o Soteudo aparecendo. Pitbull fez o facão, dominou. Vai sair com o bola e tudo. Nada. Ele não deixa. Ele vem pra dentro da marcação. Vamos lá, Pit. Prepara. Dá o tapa na frente. Pede o calcanhar. Recebe de volta. Prepara. Bata. Isso é hora de senhores. O primeiro gol de Pitbull. Com a camisa pesada. Gol do Santos. Do Santos. É isso mesmo. Pitbull. Direita, hein. Primeiro gol de pé na direita. Um balaço ali no finalzinho da grande área. Temos o contra-ataque. Jogo aqui no Castelão. Excelente resultado por enquanto. Gol do Pit. Pit. Ele passa, ele recebe. Pode emendar pro gol. Preparou. Chegou. Cruzamento. Era lá no Speed. Mas tem mais Pit. Dominando. Tentando. Olhando. Rolou pro Speed. Calcanhar. Speed. Vem sobrando. Chutou em cima. Travado ali com o zagueiro. O Pit se movimenta bem nesse início aí com o Peixe. Tentou jogada individual. Quase que passa, hein. Mais uma penteadinha. Tentou outra. Ré escanteio. A gente vai indo pra cima da marcação sem medo. Sem medo de errar. Isso que faz um grande jogador ser um grande jogador. Bola na área. Tua Pitbull. De casquinha nela. Sobra ainda do Peixão. O Pit já perde. Já tenta atirar. A marcação acompanha. Ele vai no passe. Fizemos a falta, mano. Fim do primeiro tempo. Excelente primeiro tempo do Pitbull. Tava com medo dele demorar pra entrosar com a galera. Mas deu pra ver pelo gol e também por outras jogadas que a gente fez. O time do Santos já tá bem mais liso aí com o Pitbull. Olha só o que acontece. Um passe errado ali no início da saída de bola. O Ceará teve a chance ali pra meter um a zero. E ele perdeu. Tocou ainda na rede do lado de fora. Era o Janderson. Mais peixe. Bola lançada pro Pit. Dominou. Preparou. Segurou. Esperou. Tocou com o Soteldo. Vamos correr pra área. A bola vem no chão. No chão. Eu não esperava, velho. Eu esperava uma bola aérea. Aí a gente já tinha apertado pra finalizar. Acabou que não deu pra ajeitar o corpo, né? A bola veio muito em cima do Pitbull. O time só vai, cara. Só vamos. Contigo, Lucas Lima. Cavadinha pro Pitbull de primeira. Tu tá achando o quê? No sem pulo. Sem olhar pra bola. Ainda uma bola que veio nas costas dele, né? E a gente já esperou. Ela passou por cima do Pit. E ele emendou. Tinha endereço, hein? Vou ser sincero com vocês. Essa bola tinha endereço. É cobrança, coxinha? Provavelmente. Ficou marcado. Então manda aqui no Pit. Manda. Vai na braba. Na braba, Pitbull. Vai que atua de novo, moleque. Protege. Só dá o toque de bola. Vai na boa, na sobra. Prepara. Tinha mais um. Sobrou ainda. O Pit passou. Ele quis arriscar. Não tem a finalização do nosso camisa 11. Mas foi mais um bom lance do Santos. Segurando aqui no ataque. A gente tá fazendo o que o Ceará não espera, né? Que a gente pressione bola lá na frente. Não deixe eles terem posse de bola. Aí tem jogada do Vozão. Torcida vai empurrando. O time inteiro vem pra frente. Olha o tapa. O camisa 11. Preparou o guarduou. Ninguém, velho. Ninguém marcou ele. É gol do Vozão. Tudo igual. Olha só. Girou ali o nosso zagueiro. Camisa 41. Pegou ele no contrapé. Aí já era. Vamos lá, peixe. Oh, moral do Pit, hein? Já é capitão no primeiro jogo. O capitão original saiu. A gente ganhou a braçadeira. Tentamos cavar ali. Uma falta também não acontece. O Vozão vem pro contra-ataque. É hora de voltar e ajudar a galera. Vamos lá, pit. Meu Deus, meu Deus. Foi lance que a gente perdeu, hein? Se tomasse o gol, já ia ficar situação ruim pro Pit aí diante da torcida. Pit. Tabelinha. Vai fluindo o time. Vai fluindo. Olha o Pit passando. Recebeu em cima. Limpou. Bateu no canto. Palma o goleiro do Vozão. 43 minutos de partida. Jogada envolvente, hein? Contra-ataque ali, ó. A gente esperava a bola na frente. Ele tocou muito atrás. Mas o Pit Bull achou um jeito de ajeitar ali e bater forte. Vai todo mundo, ó. Tira a marcação. Sai pra lá. Vamos lá, pit. Bola muito fechada. O goleirão saiu meio estranho. Ainda tá dentro da área. O Pit Bull pede. Tá marcado. Já distribui. Nosso lateral encosta. O Pit tá do lado. É contigo, Pit. Tentou o drible. Ainda no peixe. Mais um cruzamento. Tira. O goleiro não deixa sair pra escanteio. E aí o Vozão vem armando o contra-ataque. Olha só essa bola de frente. Eles viraram a partida, moleque. Dois a um pro Ceará. E tava fácil, né, mano? A gente tava dominando até a metade do segundo tempo. Já acaba o jogo. Dois a um pros caras. Agora a sequência é na Vila Belmiro. A gente tem que fazer nem que seja um a zero. Pra critérios de gols marcados fora. A gente avance. Aqui no jogo não tem a nova regra. Que não existe mais, né? O critério de gols marcados fora. Vamos ficar de olho também no nosso ex-clube, né? A gente sempre vai torcer por eles também. E o Botafogo venceu Fortaleza fora de casa. 3 a um, hein? Pitbull ali deu um novo ritmo pro time. O time ficou mais confiante. Será que ganhamos a número 9? Cara, não... Ei, sei que você queria a número, mas acabaram... Não diz aí, cara. É o Marcos Leonardo tem moral, né? Dificilmente realmente a gente ia ganhar essa número 11. Mas falta um dia pra fechar a janela. Vai fechar agora. Vou tentar a 99, então. Ninguém tá usando ela. A gente... É, vamos ver se vai dar tempo deles aceitarem ou não. Caso não aceitem, a gente vai ter que jogar com a número 11. Pelo menos até a próxima janela. Ah, aí sim, hein, cara. Conseguimos pelo menos a 9-9. Seguem aí insistindo com o Vladimir no gol, tendo o João Paulo 80, velho. Ah, o Vladimir 71. Tão de sacanagem. Tão doidinhos pra acabar com o Santos. Aí eu já curti que estamos aí pra fazer o nosso primeiro jogo diante da Vila Belmiro, né? A torcida do Peixe. O estádio mais famoso que Rei Pelé atuou, né? Teve o Maracanã também, mas é o jogo, o estádio que ele mais jogou, né? Vila Belmiro é lendária. Vamos tentar honrar essa camisa 99 agora. E o Marcos Leonardo está jogando com a gente. Achei interessante essa parte aí do técnico, né? Tentou botar os dois melhores do time jogando junto, mesmo os dois sendo centroavante. Já recupera. Pitbull dá um bom passe ali pro Marcos Leonardo. É o 9-9-9. É a dupla, hein, cara? Três noves. Vem bola na área contigo, Pit. Sobe e guarda! Pitbull enraivado! Ele e o Marcos Leonardo vão fazer uma dupla sinistra. Mas muito boa essa dupla, hein? Fica ligado que os dois vão arrebentar. Já funcionou a primeira tabelinha. Abriu a jogada pra ele. Ele disparou, tem certa velocidade. Meteu a bola na cabeça do Pitbull. Não deu pro Richard. Por enquanto é o resultado que a gente está precisando. A não ser se os caras do PET conseguiram botar o novo regulamento de gols não marcados fora, né? Aí, no caso, a partida está indo pra prorrogação. Vai lá, Santos. Pressionando a saída de bola. Pitbull chega junto. Já obrigou o chutão, hein? E o chutão significa bola de graça pra gente. Bora. Trabalha. Pitbull se movimentando bastante. Jogando com o Marcos Leonardo ali. A gente vai ter que fazer esse papel, né? Mais do que nunca movimentar. Já que ele também é centroavante e está jogando improvisado na direita. Aí o Pit. Devolveu pra ele. Botou ali o Leonardo. Marcos Leonardo de centroavante agora. Chute de longe. O Richard pega. O Santos tem, ó. Tem um time embalado ali pra tentar o segundo gol. Pitbull. Já prepara o canudo. Soltou a bomba de direita. Richard encaixa. Bora, Peixe. Vai, encara a marcação. Tenha medo de errar, não. Marcos Leonardo volta. Pitbull encosta. Vai, só mandar. Vai. Devolve no Marcos Leonardo. Não. Passou. Foi o outro cara ali. Vai de novo. Marcos Leonardo. Pitbull pediu. Já domina. Tenta o drible. E cava a falta. Falta já batida. Pitbull distribuindo agora na canhota. Corre pra área. Quem sabe o cruzamento é pra tu. Pitbull. Ih, ele tava, hein, mano. Ele tava inteiraço se essa bola passasse. Boa. Só manda. Contigo, Pit. Ah, o passe não saiu. O carrinho. Levantou o Pitbull, hein. Tá acabando o primeiro tempo, mas é o Vozão que vem pro ataque. Desarmou. Ah, não, mano. Perdeu a bola. Na sequência vem o chute. O Vladimir pula três horas depois. Mas essa aí realmente tava difícil. E o Ceará empata o jogo, né, cara. No momento, eles vão ficando com a vaga. O jogo tá ficando dramático. Bora ver se a gente consegue uma saídinha ali no último lance. Tem lateral, cara. Bate aqui na frente, senão o juizão vai acabar. Pitbull. Domina. Toca a frente. Errei o passe, mano. Eu errei o passe, cara. Empate. Por enquanto, tá dando ruim. O time vai ter que vir bem mais ofensivo aí pro segundo tempo. Pra gente garantir o segundo gol, né. E pelo menos forçar aí uma prorrogação. Bola vem de dividida. Tá tranquilo o Ceará em campo. Eles tão tocando, ó, na maior facilidade. O time tem que apertar mais essa marcação ali no meio campo. E desde a saída lá com o Pitbull, né. Desde lá da frente a gente já tem que pressionar. Aí o Pit. Boa bola. Já tem esticada lá no Soteudo. Vamos acompanhar. Toca no 27. Oh, manda por cima. Pitbull passou. Mandou por baixo. Ele gira. Ele bate. E não passa da zaga. Ele briga no carrinho. Bola desviada. Valeu. A raça do Pitbull enraivado. Ele faz a passagem. Recebe. Posição legal. O zagueiro corta. E essa bola não sai. Vai mais um chutão, hein. Tá maneiro o jogo. Vamos lá. Vamos lá, Soteudo. Pitbull já encostou. Pediu. Não, meu pai sagrado. Ele errou o passe. Estava sozinho, mano. Mais uma do Peixe. Olha o Pit infiltrando na zaga do Vozão. Ih, vai ganhar. Ganhou. Eu acho que teve desvio, hein. Ah. Bandeirinha já tá lá, mandando tiro de meta. E tem mexida. Lucas Braga no lugar do Soteudo. O cara é descansado, né. O moleque também sabe fazer gol. Vamos lá. Jogada pela esquerda. A infiltração. Pitbull sozinho. Vai passar. Vai passar. Richard. Se atira nos pés do nosso 9-9. Então é todo mundo na grande área. Pode ser agora. Pitbull marcado por dois. Escapou. Testou. Tirou o 38. Sobra ainda do time do Peixe. Tô de fora da área pedindo essa feita maluco. Pitbull ajeita. Espera. Vamos abrir a jogada. O passe não saiu bom. Vai de novo. Pressiona. Rapaziada. Temos uma falta aí. O clima picou tenso. 44 minutos praticamente. Jogada do Marcos Leonardo. Ele foi esperto, né. Esperou o tranco ali. Vamos ter essa bola na área. Pitbull no esquema. Cipá a gente vai. De cabeça é tua. Na primeira trave. E o Pitbull tava sozinho na segunda. Mas ela não chega. Vai ser o último lance do jogo. Bola com o Pitbull. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Ele volta a jogada. O time trabalha. Vamos abrir. Boa Pit. Cavou. Não. Passa. E vai acabar o jogo. Fim de papo. Estamos eliminados da Copa do Brasil. jogaço. Jogaço diante do Ceará, mano. Turacão. O Bragantino, Coxa. O Galo, Novo Horizontino. Palmeiras passou pelo Tombense. Esporte tirou o Cruzeiro. Botafogo de Ribeirão Preto eliminou o Fortaleza. E o São Paulo tirou o Sampaio. Atlético Goianiense na prorrogação eliminou o Corinthians. Cuiabá passou pelo Bahia. E o América eliminou o Vasco também na prorrogação. E o Guarani surpreendeu e eliminou o Internacional. Se a gente passasse, teria o Flamengo pela frente. Agora eu vou te mentir, não. Já temos Libertadores e a pressão já é grande, né? O time sendo eliminado aí na segunda fase da Copa do Brasil. Além do Santos, tem mais um time brasileiro. Eu tô falando do time do Grêmio, que vai encarar o River Plate, mas é aquele do Uruguai. Não é o famoso da Argentina, não. Deportivo Cali da Colômbia é danadinho. E Libertadores, eles de vez em quando dão trabalho para os brasileiros. Mas eu espero que não seja dessa vez. Estamos treinando aí na parte de resistência para não sofrer a quantidade de lesões que sofremos aí na última temporada. A força dele, cara, a resistência tá tranquila. Eu vou deixar um em um. Eu acho que já tá suficiente. Já não fica pior que isso. A gente vai focar em drible também, pra ele ficar bem habilidoso. Sobre as habilidades especiais, de momento, ó, a gente já conquistou Batedor de Pênalti, Liderança, Espírito de Guerreiro. Tem mais algumas, aliás, a gente também conquistou mais três, né? Cabeçado, Chute de Longe e a Finalização Acrobática. Ainda temos espaço pra mais quatro, mas eu vou deixar pra treinar um pouco mais pra frente, já que a gente tá ameaçado de ser reserva do Marcos Leonardo pelo overall. Investindo assim, a gente cresce mais rápido. Vamos ficando por aqui. Deixar pra pegar firme aí na pré-libertadores no próximo episódio, porque se der ruim aqui, seria muito feio, né? Ser eliminado na estreia aí de duas competições. Vamos ver o que vai dar. O time vai vir focado. O Pitbull fez a parte dele e vai fazer ainda mais. Tamo junto. E até a próxima, molecada. Deixa o like, hein?